Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre os segredos de sucesso nas apresentações de trabalhos de conclusão de curso, os famosos TCCs. Isso tanto presencial quanto online. Eu vou te apresentar, eu vou te mostrar, eu quero conversar com você sobre tudo o que eu aprendi. Eu também sou acadêmico, apresentei meu TCC na graduação, fiz minha dissertação de mestrado e também defendi minha tese de doutorado. Além disso, como professor, já há mais de 15 anos, eu já participei de 230 bancas, tanto na graduação quanto em especializações, mestrados e doutorado. E o que eu posso te dizer é o seguinte, os dilemas são sempre os mesmos, os equívocos são sempre os mesmos, as receitas de sucesso são sempre as mesmas. E é tudo isso que eu juntei e quero compartilhar aqui com você. Bora lá? Nós vamos conversar sobre várias questões importantes, mas basicamente o que eu testemunho no meu dia a dia como professor e como membro de banca e também como orientador é o seguinte. Todo mundo superestima o momento da apresentação e vem toda aquela tensão em decorrência disso e subestima os momentos de preparação, que é justamente quando a gente se prepara para uma bela apresentação e possibilita um apresentar tranquilo, um apresentar sereno e, acima de tudo, um aproveitar da jornada. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é falar sobre preparação, sobre prática e, acima de tudo, sobre uma mudança de postura mental. Bora lá? Primeiro, vamos então falar sobre postura mental. O que eu te desejo com essas dicas, o que eu te desejo com essas informações que eu te passo hoje, é te propiciar que você possa curtir um pouco mais a jornada da sua apresentação. Não só o momento da apresentação, como também a preparação e, acima de tudo, uma experiência que, muitas vezes, é única na nossa vida. Uma experiência que marca a nossa vida, mas pode marcar a nossa vida com muito estresse, como acontece na maioria dos casos, ou ela pode marcar a nossa vida com um momento que, realmente, a gente mostrou o melhor de nós, a gente pôde entregar o melhor de nós para uma banca examinadora e, por que não dizer, amigos e familiares que, eventualmente, nos assistam na banca. Bom, e como que você faz para mudar a sua postura mental? Primeiro de tudo, se você está naquele momento de pré-apresentação, falta pouco tempo, enfim, o que você deve estar assistindo, sentindo, e eu já passei por isso também, é estresse, angústia, apreensão. Você se preocupa com detalhes que só agora você vê no seu trabalho que podem resplandecer na banca. Você pensa, você imagina os membros da banca te espremendo com relação ao assunto, te mostrando os equívocos na sua dissertação ou no seu TCC, enfim. O fato é que a gente pode muito bem mudar a perspectiva, a gente pode se colocar numa postura de aceitação do sucesso. Veja as estatísticas, quantas pessoas você conhece que reprovaram em apresentações de trabalho de conclusão de curso, sejam elas quais forem, pode ser que as notas tenham variado bastante, mas as reprovações são raras e, quando elas acontecem, envolvem também muito mais do próprio trabalho escrito do que, necessariamente, a apresentação em si. Então, se coloque numa postura e comece a se imaginar, por exemplo, num momento de celebração, a foto final junto com os membros da banca, junto com sua família. Nada mais importante do que a gente mudar a nossa postura mental e a nossa expectativa com relação ao evento que sequer aconteceu. Se não aconteceu, por que se preocupar, e veja a palavra preocupação, se pré-ocupar com angústias, com coisas que talvez sequer venham a acontecer? A minha dica pra você é, mude a sua postura, imagine o seu sucesso na banca e, acima de tudo, imagine os momentos de celebração pós-banca, entre amigos, com a família e, por que não dizer, também com os próprios membros na banca. Ok? Claro, é muito difícil a gente mudar a postura mental se nós não mudarmos as nossas atitudes com relação ao segundo tópico da nossa conversa, que é a preparação. Nada acontece de positivo numa apresentação para a qual nós não temos treinamento, nós não fomos treinados, nós não fomos treinados, quando a gente não se prepara de uma forma adequada. Então, nesse momento, eu te convido para me acompanhar numa preparação no detalhe para uma bela e potente apresentação de TCC. E nessa preparação, eu sugiro que você pegue um computador, enfim, e você escreva respostas às seguintes perguntas. O que? Por quê? Para quê? Com quem? E como? E é nesse momento que eu quero que você estruture a sua resposta. Se for necessário, desça em detalhes e escreva tudo o que você tiver interesse e vontade nesse momento. A gente está estruturando o início do pensar a respeito da nossa apresentação. Então, a primeira pergunta é o quê? O que você fez? O que você teve por objeto na sua pesquisa? E eu te dou alguns indicativos. Você pode pensar na hipótese do trabalho, você pode pensar no assunto que você pesquisou, você pode também pensar no corte metodológico e também, acima de tudo, aquilo que você deixou propositalmente de fora. É nesse momento que você toma, você domina o discurso na banca. Por quê? Porque quando você não conta aquilo que você, de propósito, junto com a sua orientadora, ou seu orientador deixou de fora, pode ser objeto de crítica ou de pergunta na banca. Então, de cara, quando você pensar o porquê, é o objeto da pesquisa. Quando você pensar o quê, é o objeto da pesquisa. E, especialmente, tudo aquilo que você, de propósito, tirou da sua pesquisa. Ok? A segunda pergunta é o porquê. E é nesse momento que você vai escrever bastante. É nesse momento que você vai colocar a sua vinculação afetiva com o tema. O porquê é a razão pela qual você quis estudar, você quis pesquisar esse tema. E eu te dou aqui algumas sugestões. Por exemplo, aqui você fala sobre inspiração. Aqui você tem uma inspiração muitas vezes vinculada com vinculação afetiva ao tema. Foi por curiosidade? É uma questão atual? Ou você está descontente com as respostas atuais? O tema é novo? E assim você vai construir o seu porquê. A justificativa primordial, às vezes até afetiva, de inspiração para você ter feito o seu trabalho e escolhido o tema. A terceira pergunta que demanda uma consideração nossa é o para quê? A gente respondeu o quê, que é o objeto do seu trabalho. A gente respondeu o porquê, que é a vinculação de inspiração do seu trabalho, o motivo pelo qual você pesquisou. E agora a gente passa a pensar o para quê? Bom, eu parei para estudar, eu escolhi um objeto, eu tenho uma razão de ter feito isso, mas tudo tem um motivo, um para quê. E é nesse momento que você vai justificar quais são os objetivos do seu trabalho. É muito provável que você encontre os seus objetivos gerais e específicos no seu projeto de pesquisa. Mas para facilitar a sua jornada, eu te dou as seguintes sugestões. Para quê? Você quer conhecer mais a fundo o assunto? Você quis conhecer melhor o assunto? Você quis realizar pesquisa bibliográfica? Você quis, por exemplo, estudar o estado da arte? Você pesquisou o tema para auxílio em sua futura atuação profissional? Ou talvez uma futura especialização na área? Você busca um estado acadêmico com esse tema? Ou você quer converter o seu artigo, o seu trabalho de conclusão em curso, num artigo científico? Essas são apenas algumas sugestões para você pensar no para quê? Lembrando, os objetivos que você quis alcançar com o seu trabalho. A quarta pergunta é com quem? E aqui eu quero que você pare para refletir a respeito das autoras e dos autores que você usou no seu trabalho. Certamente você encontrou autores que são principais, teses que são mais raiz e teses que acabam sendo um pouco mais satélites. Você certamente encontrou respostas mais adequadas em uns do que em outros. E é basicamente isso que eu quero que você reflita e escreva a respeito do com quem. Quem são os autores? Qual foi a referência teórica que você encontrou? Você pode seguir estas sugestões. Quais são os autores principais? Quem são os protagonistas no diálogo que você estabeleceu no seu trabalho? Quais são as principais fontes teóricas? E a quinta e última pergunta é como? Como você desenvolveu o seu trabalho? Você fez pesquisa de campo? Você fez entrevistas? É da natureza do seu trabalho a necessidade de fazer pesquisas com fontes, com dados coletados da internet? Você usou mais artigos científicos? Você usou sites de internet? Você fez que tipo de pesquisa? Como você construiu o seu trabalho? E eu te dou as seguintes dicas, as seguintes sugestões. Você usou livros? Onde você pesquisou? Quais foram os critérios de pesquisa? Fez pesquisa de campo? Fez entrevistas? Encontrou dados interessantes? Teve análise documental? Qual a metodologia? Agora que você já parou para pensar de forma estruturada e de forma detalhada a respeito da essência do seu trabalho, a partir das perspectivas das cinco perguntas, o que, por que, para que, com quem e como, é hora de você retirar a essência dessas informações e somente a essência e começar a estruturar a sua apresentação para a banca? Nesse momento, você vai pegar o sumário do seu trabalho e vai acoplar parte das respostas na sua modelo de apresentação, começando pela introdução. Na introdução, quando você for apresentar para a banca examinadora, você vai abordar o que, por que e para que, o que representa o objeto do seu trabalho, por que representa a justificativa do seu trabalho e para que representa os objetivos gerais e específicos do seu trabalho. E para transitar da introdução para os capítulos e para o desenvolvimento propriamente dito do seu trabalho, você vai usar um pouco da resposta como. Você vai pegar justamente a parte metodológica. Qual foi o corte metodológico que você fez, quais foram os autores que você utilizou e começa a abordar capítulo por capítulo do seu trabalho, utilizando agora o com quem. Com quem você esteve acompanhado ou acompanhado no capítulo 1, no capítulo 2, em todos os capítulos do seu TCC. É nesse momento que você vai chamar a atenção para as doutrinas, para as opiniões mais relevantes e para os achados, eventualmente empíricos, eventualmente de dados que você tenha encontrado durante a pesquisa. O com quem serve, então, para explicar os principais tópicos de cada capítulo. E a última etapa da apresentação do seu TCC envolve a conclusão ou, para muitos cursos, as considerações finais. É nesse momento que você vai fazer uma certa correlação com os momentos introdutórios. Você vai resgatar os objetivos, que estão lá na introdução da sua apresentação, e vai checar se esses objetivos foram ou não atingidos. Muitas vezes eles não foram, mas faz parte da pesquisa também descobrir que os objetivos eram muito amplos ou eram difíceis de serem atingidos. Isso faz parte da história científica. Mas é importante que você fale nas considerações finais e faça uma correlação com os objetivos propostos. E para finalizar, você menciona se são necessárias novas pesquisas, se o seu trabalho é suficiente, se o seu trabalho contribui de alguma forma com a comunidade científica com relação àquele objeto que você escolheu. Ainda no requisito preparação, muitos alunos, muitas alunas me perguntam, professor, preciso fazer uma apresentação PowerPoint? Preciso preparar uma apresentação de slides? E eu sempre digo o seguinte, a apresentação de slides é totalmente opcional. O que você precisa é apresentar o seu trabalho de uma forma estruturada para uma banca que já o conhece. Não podemos nos esquecer que a banca já leu o texto. É obrigação de cada membro ler e conhecer o texto escrito. A nossa obrigação em banca é publicar, tornar público o trabalho, chamando a atenção para a sua essência. E para isso, nós nem sempre precisaremos de uma apresentação PowerPoint. Muitas pessoas consideram a apresentação multimídia como um plus, dá um requinte visual, enfim. E realmente, eu concordo e uso muito das minhas apresentações de palestra e também fiz dos meus TCCs a apresentação multimídia. Mas é importante que você leve em consideração o seguinte, se você for preparar uma apresentação multimídia, prepare primeiro a sua apresentação da forma como eu te mostrei, com lápis, papel ou documento.doc que você possa imprimir e ter à mão no dia da banca. Porque se você fizer diferente e preparar tudo com base no seu PowerPoint, vai que o PowerPoint não funciona. Vai que acaba a luz justamente no momento da sua apresentação e tudo que você colocou está no PowerPoint. Então, como a lei é opcional, trate-o como opcional. E se tudo der errado no dia da apresentação, você pega o seu papel com a estrutura e faz a apresentação sem a multimídia. Ok? Digamos que você quer fazer uma apresentação multimídia ou, às vezes, até a sua instituição de ensino exige que você faça. Então, eu te digo o seguinte, prepare com muita antecedência e, acima de tudo, PowerPoint não é depósito de informações escritas. PowerPoint é feito para você colocar o mínimo de informações possíveis. Eu colocaria, por exemplo, o mínimo de informações possível. Eu colocaria, por exemplo, só os tópicos principais e finalizaria a minha apresentação com uma mensagem final de considerações finais. Se possível, eu intercalaria e utilizaria muito mais imagens do que propriamente palavras. Então, se você for montar uma apresentação, tome cuidado também de não colocar aquelas fontes muito pequenas. Fonte 22, fonte 20, as pessoas da banca estarão longe e a plateia estará mais longe ainda. Então, eu recomendo que você use, pelo menos, a fonte 40 para cima. Mas, repito, não encha de informações textuais que a apresentação multimídia é visual. Ela não é feita, ela nunca foi concebida para ser depósito e repositório de textos. Beleza? Uma outra dúvida que sempre para em torno de apresentações de TCC é a seguinte situação. Professor, posso consultar minhas anotações pessoais durante a apresentação? Sem dúvida alguma. Em geral, isso é permitido e eu mais que recomendo. Afinal de contas, você não precisa dar uma aula sobre o assunto. Você está necessariamente apresentando e publicando um trabalho. Eu sempre tenho as minhas anotações comigo e faço questão de utilizá-las. Mas é importante que você analise os requisitos metodológicos da sua instituição de ensino. Que pode ser que na sua faculdade, na sua universidade, se proíba o uso de anotações. Mas, em geral, elas são mais que bem-vindas. Até para você se localizar na sua apresentação pessoal. É chegada a hora de falarmos sobre prática. Quantas vezes na vida você teve a oportunidade de falar em público? E dessas poucas vezes, quantas oportunidades você realmente aproveitou e falou em público? E dessas poucas vezes, em quantas oportunidades você se preparou da maneira adequada com antecedência? E por fim, além de ter se preparado, em quantas oportunidades você praticou com antecedência? Veja, a data do seu TCC está marcada. Se não está, ela vai acontecer cedo ou tarde. Então, nada mais interessante do que pegarmos a nossa estrutura de apresentação e treinarmos. Pratique, pratique, pratique. Nada mais importante do que a prática baseada na sua preparação para o TCC. Apresente para o espelho, apresente para o seu celular, apresente para familiares, se for o caso. Mas não deixe de praticar. Masterize as suas habilidades praticando especialmente o TCC, que tem requisitos de formalidades, tais quais o agradecimento inicial aos membros da banca e acima de tudo, e tome nota disso, o respeito meticuloso ao tempo limite de apresentação. Não existe nada mais inoportuno numa banca do que um acadêmico ou uma acadêmica que extrapola em 40 minutos, uma hora, o tempo destinado para a apresentação. Pratique, pratique, pratique. Com relação à prática, eu quero te contar uma história do ex-aluno e hoje grande amigo, o Rafael Barge, delegado de Polícia Federal há algum tempo já. O Rafael foi daqueles poucos alunos que se tornou o orador. Ele foi o orador da turma de Direito na formatura. E ele fez um discurso para mais de mil pessoas naquele momento de extrema felicidade, mas também de muita atenção e muita emoção envolvida. E o Rafael fez um discurso que, na minha opinião, de tudo o que eu assisti na vida, foi o melhor discurso até hoje que eu tive o prazer e a honra de testemunhar. E logo depois, quando eu fui dar os parabéns para o Rafael, eu perguntei Rafael, como é que você atingiu essa perfeição de pausa, de olhar para a plateia, de localizar inclusive os protagonistas com quem você estava dialogando no teu discurso. Como você fez isso? E ele disse, professor, eu treinei esse discurso todo dia nos últimos seis meses. Que este exemplo sirva para te mostrar a importância da prática que antecede a apresentação. Agora, eu vou te passar algumas dicas que vão além da preparação do material e além da prática de apresentação. Essas dicas têm a ver com o contexto. Por exemplo, se você é uma pessoa tímida, uma pessoa que tem vergonha de falar em público, eu te diria para você segurar alguma coisa nas mãos. Não precisa ser necessariamente uma caneca, mas pode ser um clips, pode ser uma caneta, pode ser eventualmente um controle do PowerPoint se você optou por utilizá-lo. Essa experiência de segurar algo quando se fala em público, ela calma a gente e realmente funciona. Eu, em todas as minhas apresentações, sempre tenho alguma coisa à mão. Isso realmente ajuda a gente a ter a segurança, um pouco mais de segurança, e evitar a timidez quando se fala em público. A outra dica que eu te dou é a seguinte, essa aqui é muito importante. Nunca, em hipótese alguma, comece o seu discurso se desculpando por aquilo que você não é. Se desculpando por seus defeitos de apresentação, se desculpando pela falta de preparação ou se desculpando pela dificuldade de falar em público ou até mesmo por sua timidez. Jamais se desculpe no início. Se você considerar oportuno e necessário, faça uma consideração lá no final da sua apresentação, mas nunca comece uma apresentação em público, especialmente se for a sua banca de TTC, se desculpando por características ou predicados que você não tem. Isso dilui a sua credibilidade e dilui a confiança da banca na sua apresentação. Uma outra dica importante tem a ver com a sua postura no momento da apresentação. Evite aqueles movimentos que muitas pessoas fazem ao falarem em público, que é a troca de pés o tempo todo. Firme seus pés ao chão e se for necessário, faça movimentos de alteração de posição, mas movimentos bem demarcados, seguros e, acima de tudo, tranquilos e lentos. Isso mostra segurança no lugar da insegurança na apresentação. Chegue pelo menos com uma hora de antecedência. O momento é importante demais para você. E, portanto, não corra o risco de chegar atrasado. É melhor chegar uma hora, duas horas antecipado, do que um minuto atrasado. Além disso, se você for usar recursos tecnológicos, falhas ocorrem, você precisa testar o material, leve material sobressalente, leve um backup da sua apresentação e teste todos os detalhes da sua apresentação, do controle remoto, do multimídia até as luzes ambiente. Porque falhas acontecem e você não quer que a falha aconteça justamente no momento da sua apresentação. Qual é o equívoco comum que eu sempre testemunho? Chega o acadêmico, acadêmica, com o podador embaixo do braço, sem cabo para conectar no HDMI ou no VGA do multimídia. Ou, às vezes, sem bateria. Ou, às vezes, esqueceu o multimídia. Não passe por esse problema. Chegue com muita antecedência. E se tudo deu errado na sua apresentação multimídia? Ligue o modo analógico. Você se preparou para uma apresentação analógica, você tem os papéis da sua estruturação básica, apresente no modo analógico. E nada mais legal do que ligar o modo analógico com a consciência de que a gente pode fazer isso. Afinal de contas, já vimos que estruturar o trabalho e ter isso para anotações embaixo do braço é extremamente importante e não deixa de ser extremamente vantajoso no momento em que as tecnologias podem falhar. E para nós finalizarmos essa nossa conversa com chave de ouro, vamos tratar um pouco das apresentações online, que estão agora no nosso dia a dia, são corriqueiras, e talvez tenham vindo para ficar. Quais são os detalhes que eu recomendo que você considere caso a sua apresentação seja online? Primeiro de tudo, se você tem uma apresentação PowerPoint, mande para a banca por e-mail com antecedência. Se você não tem uma apresentação PowerPoint, mas tem a estrutura feita da sua apresentação num documento de texto, ou até num desenho mapa mental, converta em PDF, fotografe essa estrutura e mande para a banca. Isso vai ser de extrema importância quando na apresentação online todos vão ter acesso sensorial, sinestésico, ao seu material sem você ter a necessidade de mesclar a câmera do teu computador com a apresentação de multimídia. Isso exige recursos técnicos e um conhecimento específico e, por que não dizer, uma preocupação a mais na sua apresentação de TCC. Então, eu recomendo efusivamente, se você tem material complementar, mande com antecedência para os membros da banca. Isso faz com que, mesmo se a apresentação falhar na parte de vídeo, ainda restará o áudio, uma audioconferência para você apresentar o seu TCC e todos os membros da banca tendo acesso pessoal e individual ao material que você preparou, seja multimídia, seja o mapa mental, ou seja uma estrutura de bullets da sua apresentação. E quando nós partimos para apresentações de TCC online, nós acabamos assumindo compromissos e até uma certa linha de preocupações que jamais estiveram no nosso radar nas apresentações presenciais. Por exemplo, iluminação. Coloque a sua câmera, coloque o seu computador com webcam de uma maneira tal que você fique de frente por uma boa janela. Marque a sua apresentação, se possível, durante o dia, porque quando você está à noite e liga as luzes comuns da casa, as luzes vão iluminar de cima para baixo e não vão iluminar o seu rosto e vai dar um aspecto bem, o que diria o meu filho hoje na expressão dos mais jovens, bem bugadinho. A imagem fica bugada, a imagem fica quadriculada, atrapalhando um pouco o aspecto visual da sua apresentação. Outra dica importante é combine com a sua família. Se o ato é importante e você precisa daquele momento para uma atuação importante e cirúrgica na sua apresentação de TCC, peça a colaboração dos seus familiares com relação a não entrarem no ambiente ou fazer um pouco mais de silêncio para que a apresentação possa ocorrer tranquilamente. Teste a sua internet, teste as conexões, faça uma testagem, uma checagem interior com o seu orientador, com a sua orientadora e, acima de tudo, pegue o ok do seu orientador e da sua orientadora com relação ao setup, com relação àquilo que você está fazendo de sua parte em casa para a sua apresentação de TCC. Roupas. O que usar na sua apresentação de TCC online? Não existe ainda um dress code, não existe ainda um código de conduta estável para a gente entender como a gente deve se vestir por uma apresentação online. Mas eu te diria o seguinte, não peque pelos excessos, nem de formalidade, nem de casualidade. E por via das dúvidas, mande um e-mail para o seu orientador, para a sua orientadora e pergunte como você deve se vestir. Acho que a resposta é que vier dessa pessoa que conduz o seu trabalho será mais adequada para o seu dress code no dia da apresentação. E por fim, eu digo o seguinte, na sua apresentação de TCC online, postura é fundamental. Você não está em casa, você está apresentando um TCC de uma perspectiva online, mas o momento é formal, exige formalidade e existe seriedade e, acima de tudo, postura. Não se esparrame na sua poltrona, não se esparrame na cadeira, afinal de contas, postura é fundamental na sua apresentação. O protagonismo é seu e a escolha com relação à postura correta sempre será sua. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu espero sinceramente que essas informações tenham sido úteis e proveitosas para você e te faço um pedido. Se for possível, compartilhe essas informações com pessoas que estejam numa situação parecida com a sua. Assim, a gente estabelece uma corrente de auxílio a várias pessoas que podem estar em dúvida justamente com detalhes de apresentação de TCC nesses momentos em que o presencial se converte muito mais para online. Obrigado, nos vemos na próxima. Até breve.